Olá pessoal, essa é mais uma vídeo-aula sobre os benefícios do IS-2 Automotive e hoje a gente vai falar sobre esse assunto que está no slide na tela que é o quanto a sua empresa pode crescer com a equipe atual para empresas de serviço que prestam serviço é fundamental acompanhar o tempo dos funcionários que fazem a prestação de serviço, realizam o serviço então, por exemplo, você vai cadastrar os seus serviços vai ter mão de obra em geral que você pode lançar por horas realizadas e cobra lá um valor hora e tem alguns serviços que você tem um tempo padrão estimado por exemplo, geometria, meia hora, balanceamento, 0,12 por cento de hora para cada roda então, sabendo desses tempos e cruzando e pegando esses tempos e multiplicando por tudo aquilo que foi realizado de serviço no mês você vai ter o total de horas registradas com base no tempo padrão e vai poder confrontar com as horas disponíveis das pessoas que trabalham na prestação de serviço então, a gente vai mostrar como fazer isso no IS-2 Automotive vamos acessar o sistema aqui então, o que é um tempo padrão? então, o que é um tempo padrão? então, o que é um tempo padrão? entrei no cadastro errado aqui só um minutinho aqui é serviço vamos lá então, no cadastro serviço eu vou ter aqui mão de obra por hora digamos que seja R$50,00 em valor hora mais para fins de valores e aqui embaixo eu tenho as atividades de serviço então, atividade hora da mão de obra então, eu não tenho tempo de preparação e vou ter um tempo padrão de uma hora então, esse meu serviço vai ter para cada unidade vendida vai ter uma hora vai ter uma hora realizada se eu lançar lá na ordem de serviço 1,5 de mão de obra vai ser uma hora e meia daí os outros serviços já tem um tempo padrão então, eu tenho aqui o tempo eu tenho tempo de 0,12 por roda aqui e só tem o balanceamento aqui na ordem de serviço a gente fez um exemplo aqui só só para ilustrar a quantidade não que vai acontecer assim para facilitar o facilitar aqui o nosso exemplo então, eu tenho no mês de janeiro aqui eu tenho 185 horas de mão de obra e no mês de fevereiro eu tenho 177 horas porque é uma hora para cada quantidade e 4 balanceamentos só que o balanceamento é 0,12 então, vai dar um número fracionado então, eu venho aqui em vendas, consultas e indicadores de desempenho porque isso é um desempenho da operação da empresa horas mensais serviços vou botar desde o início do ano em janeiro aqui tem por ano eu tenho 185 e em fevereiro eu tenho 177,47 então, aqui mostra quanto que foi lançado de serviços com base no tempo padrão lá do serviço o tempo total de cada serviço quanto que foi lançado então, eu tenho o total daí, é só pegar o que? é só pegar quanto que eu tenho de horas disponíveis das pessoas que trabalham na prestação de serviço e confrontar, né? poderia fazer uma planilha ali, né? onde eu ia botar horas horas disponíveis e horas realizadas e o percentual que eu que se atingiu em relação àquelas horas e com isso eu poderia saber se eu posso aumentar crescer ofertar mais serviços se eu tenho disponibilidade para isso ou não um pouco a empresa já está trabalhando no limite da sua capacidade e e esses números vão poder dizer isso, né? então é um é bem importante entender a a real capacidade da empresa, né? gente por hoje era isso obrigado até a próxima e aí a